Olá, oi! Não, não é logo? Ah, 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 ah... Quem, tudo bem, vindo? Vê! Não, você comer alguma comida? É, tudo bem, vindo. É, tudo bem, ó. Ó, a gente tá aqui, porque a gente não vai ver a gente fora, né? A gente tá usando o copo, pode fazer o copo, ó, o que tá, hein? Vai botar ele com o copo. Ó, quem não disse vai...